A gente vai mostrar pra você agora uma matéria muito legal, gravando a estreia do programa do Derry Call, chamado Summer Black. Você vai conhecer um pouquinho de rádio. A Lourinha tava lá, mostra aí pra galera. Hoje eu vou bater um papo com o Derry Call, mas dessa vez não é na escravidão. Eu tô na Transamérica pra conferir a estreia do seu programa de rádio. Fuzoe na TV? Vem ver! Fã da cultura musical negra americana, Derry Call cresceu completamente envolvido com ela. Seus primeiros passos começaram como DJ e passaram com maestria pela dança. E logo todo o Brasil reconheceu com o sucesso do grupo You Can Dance, que acompanhou a apresentadora Xuxa. O dançarino desenvolveu aí sua voz e também partiu pra carreira de cantor e compositor. Hoje, totalmente ligado à música, estreou com um grande estilo o programa Summer Black. Derry Call está voltando pra Transamérica. Como é que tá a expectativa pra essa estreia? Eu acordei normal hoje. Acordei normal, mas depois que meu telefone começou a tocar sem parar, o Twitter bombando, o Facebook, eu entendi que hoje a responsabilidade vai ser bem grande. Mas eu não fico nervoso em tocar. Eu fico querendo realmente que a expectativa que as pessoas estão tendo com esse programa, com a volta do programa Black aqui na Transamérica, seja correspondida. Isso é o mais importante. Mas eu sei. Se tem alguém que eu sei que conhece disso, sou eu. Eu não tô preocupado com isso. Só quero agradar a galera e fazer o que eu sei. É bem bacana. Tô animado. Agora eu tô até um pouco mais nervoso. Faltam, sei lá, 30 minutos pro programa começar, mas vai rolar tudo bem. Black Summer Transamérica. Welcome to Derry Call. Fala, Derry Call estreando o programa aqui na Transamérica. Seja bem-vindo. Agora é de verdade, negão. Agora é de verdade, hein? Agora é sério. Já vim aqui com o visitante. Vamos com tudo. Eu queria mandar uma boa noite pra todo mundo que tá ouvindo a Transamérica aí em Rio de Janeiro. Mas eu tenho certeza que o mundo todo tá ligado. Falei com o Steve B. agora ele tá lá em Houston ouvindo o programa aí via net. E todo mundo que quiser ouvir aí, a galera que tá aí ligada no meu Twitter. Derry Underline Call com K. Ok? Queria mandar um salve aí a galera do Fuso E na TV que nesse momento tá cobrindo aqui o programa ao vivo. Então a primeira música é Black Street Don't Leave Me. Que essa música aqui representa tudo o que eu gosto. É isso aí. Será que eu ouvi outro dia? Atendeu. Eu dei o ID do cara no ar, pô. É bom. É bom. Tem uma coisa legal assim, o fato de eu trabalhar com Black Music há muito tempo, conhecer caras como Corallo DJ, Fernandinho DJ. Juntando isso com o que eu vejo lá fora, eu sempre viajo, vou a todos os lugares que tocam Black Music de verdade, Las Vegas, Miami, Los Angeles. Então eu conheço um pouco, ouço música, a rádio, o formato. Eu quero juntar um pouco do formato que eu vejo lá fora, que é bem legal, que é livre, com o formato que eu já conheço antigo aqui dos caras que fazem música, que explicam exatamente o que estão tocando. Eu quero tocar muita música nacional, claro, as músicas nacionais de qualidade, mas vou tocar os sucessos que você está esperando ouvir. Isso é muito legal. Você vai ligar a rádio e vai ouvir com certeza o que você está a fim de ouvir. É o que eu quero fazer. E qual a diferença desses dois públicos, da galera que está ouvindo rádio e da galera que está na pista, na boate? Eu acho mais difícil tocar na boate, porque na boate você está vendo. Se você tocar uma música errada, a pista responde, você tem que consertar. Aqui eu não estou vendo, eu vou tocar mais solto, vou tocar mais tranquilo, vou tocar de 9 às 10, sexta e sábado, num horário que eu sei que a galera ou está saindo para jantar, ou está se arrumando. Enquanto você estiver amarrando os seus sapatos, eu vou estar tocando uma música para isso. Então, tranquilão, tocar aqui é mais fácil, eu acho. Estou vendo ninguém, ninguém está me olhando de cara feia. E o Dereca é o cantor, o que tem de novidade para contar para a galera? Estou com um disco novo, produzido pela Capitão Musical, em que eu me encontrei agora, depois de tantas produções. Estou bem, e estou com uma música nova que se chama Eu Sei Que Eu Sou Bonita, depois da Patricinha. Fiz mais uma homenagem às mulheres aí, acho que eu vou acabar virando representante feminino aí das Patricinhas, mas bem bacana a música. Se quiser, Transamérica aqui é só pedir, está tocando na programação, Eu Sei Que Eu Sou Bonita. Eu e Ed Wheeler, uma rapper também muito boa. Aproveita agora e canta um pedacinho, né? Ela mexe o cabelo, ela olha no espelho, toda linda. Eu sei que eu sou bonita, é. Transamérica, onde você estiver estreando em alto estilo, Black Summer Transamérica, Derecao! Esse é o seu Black Summer, eu comecei com Don't Live Black Street, Chipen, Feito Rick Ross, e também toquei o Marechal Sangue Bom, vou falar uma parada, Marechal, eu sou teu fã há muito tempo, cara. MC Marechal e Cabal são dois caras que eu gosto muito. Então há anos com essa história aí de que um não se dá bem com o outro e tal, estive conversando com o Cabal sobre isso, falei, pô Cabal, não entendo essa briga de vocês, a gente canta, fica pregando a boa música, fica pregando o rap, e os caras estão brigando. Então vou fazer um pedido aqui, meu disco está aí, estamos acabando de compor algumas coisas, alguns convidados, estou fazendo um pedido no ar, MC Marechal está convidado para cantar comigo a minha música nova, eu, Cabal e Marechal, essa eu quero ver. No ar, meu camarada, quero ver se você vai falar não para mim. Break rapidinho, Black Summer Transamérica volta já! Essa é a nossa equipe aí, Black Summer Transamérica, obrigado Júnior Campo, o Morenão está ali atrás também que vai fazer o programa com a gente. Então é isso, essa é a equipe que vai fazer, espero que vocês ouçam aí o nosso programa. De nove às dez, todas as sextas e os sábados aqui, Black Summer Transamérica, a coisa vai ficar preta, neguinho! Tá aí, obrigada, sucesso para todos vocês! Fuzoeira TV, não perca! Muito bom, um abraço, meu camarada Luiz, estamos juntos! Falou, suporcador! Vem ver! Fuzoeira!